Olá consultores, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto encontro aqui do workshop e hoje nós vamos falar sobre por onde você vai começar o seu próximo grande salto na consultoria empresarial e aí eu já te antecipo que uma das coisas que você tem que levar em consideração é a sua proposta de valor, ou seja, qual é o problema que você resolve o mundo está infestado de problemas, as empresas têm muitos problemas e se você quer se posicionar bem, com muita clareza e ter realmente efetividade na realização dos seus contratos você precisa ter uma boa proposta de valor, sendo claro a respeito de qual é o problema que você resolve eu vou te dar um exemplo aqui de um cliente nosso aqui em Fortaleza que elucida bem essa questão do ponto de vista prático um cliente moda praia, fabricante de moda praia e aí eu te pergunto, qual é o problema que um fabricante de moda praia resolve? olha, é muito simples um cliente de moda praia resolve o problema de quem quer ir para a praia usando moda usando as últimas tendências então isso é o que esta empresa resolviu o problema da sociedade que ele resolvia era exatamente esse oferecer moda, novidades oferecer as últimas tendências para as pessoas que gostam de ir à praia isso é que é o ponto central do business desse cliente agora o que que acontece? no dia 25 de março foi decretado quarentena aqui em Fortaleza na verdade em todo o estado do Ceará e a empresa teve todas as suas atividades suspensas naturalmente, se o estado está de quarentena, quem vai à praia? e como é que um negócio que fabrica moda praia vai sobreviver numa situação dessa? simples, se adaptando para resolver outro tipo de problema e aí foi quando nós tivemos a ideia de adaptar a empresa pra oferecer aquilo que era um novo problema pra sociedade a ausência de máscaras no primeiro momento da pandemia houve uma correria pra aquisição de máscaras e o que acontece? houve escassez de máscaras no mercado então nós adaptamos a empresa pra atender três tipos de públicos bem específicos o primeiro, o consumidor final criamos kits de 10, 12, 14 máscaras com motivos divertidos desenho animado, coisas relacionadas a políticas e assuntos do cotidiano assim a gente conseguia chegar direto no consumidor final através do instagram, do próprio site e outras maneiras que a empresa ofereceu para que as pessoas fizessem os seus pedidos e ali ele já fazia a entrega fizemos também uma ação para supermercados e nos supermercados vendíamos dois tipos de máscaras a máscara branca e a máscara também ali motivada com desenhos animados e coisa e tal e a terceira ação nós fizemos para o setor público e conseguimos vencer duas licitações de duas grandes cidades dois grandes municípios aqui na área metropolitana de Fortaleza porque que a gente conseguiu fazer isso? porque nós adaptamos a empresa para resolver um novo problema ela resolviu um problema antes e aquele problema deixou de existir e aí a gente passou a resolver um outro tipo de problema que era a ausência das máscaras é essa mentalidade que você tem que ter na hora de definir a sua proposta de valor e é sobre isso que a gente vai conversar hoje vamos lá? gente, essa aqui é uma ferramenta muito conhecida que é o Canvas ela é utilizada exatamente para você definir uma proposta de valor então quando você pensa em resolver um problema de um cliente é importante que você leve em consideração o perfil desse cliente do lado direito aqui a gente tem o mapa do cliente o perfil do cliente e do lado esquerdo o mapa da proposta de valor então cada elemento desse ele tem uma correspondência então você vai examinar quais são as tarefas do cliente o que é que o cliente faz o cliente no segmento que você quer atender o que é que ele faz que gera dores para ele que são problemas para ele que geram desconforto para esse cliente é importante você pensar também no que é que seriam ganhos adicionais além daquele problema que você resolve o que mais você pode fazer qual é o algo mais que você pode fazer pelo seu cliente além de simplesmente sanar a dor desse cliente com base em cada uma dessas dores você vai definir os analgésicos ou seja quais são as ferramentas que você vai utilizar e quais são os processos que você vai utilizar para sanar cada uma dessas dores daí você define também quais são os geradores de ganhos o que é que você pode utilizar dentro de uma estratégia para fazer com que o cliente alcance aquilo que ele deseja além de simplesmente sanar os problemas do dia a dia é assim que se faz um canvas é com base nisso daqui que você gera o seu portfólio de produtos e serviços o canvas ele é uma ferramenta que dá muita clareza eu vou te dar o exemplo aqui do programa os segredos das oficinas lucrativas a gente apontou esse programa para o segmento automotivo e quais eram as principais dores que a gente identificou ali primeiro baixa eficiência e aí nós temos pessoas que trabalhavam demais empresários que trabalhavam demais normalmente os primeiros que chegavam na empresa o último que saia da empresa e isso gerava ali uma um desconforto não é de muito trabalho e pior com todo esse esforço o lucro muito reduzido então qual é a proposta do segredo das oficinas lucrativas basicamente é o seguinte como alcançar lucros acima de 20% na sua oficina com muito mais eficiência e muito menos esforço essa é a promessa do segredo das oficinas então a sua promessa é exatamente a sua proposta de valor para que o empresário veja com clareza qual é o problema que você resolve e esse é o primeiro passo para você começar aí o seu próximo grande salto aqui a gente vai para a segunda etapa que é desenhar o processo depois que você está com a proposta de valor bem definida com clareza você vai desenhar o seu processo e o que é esse processo? é exatamente tudo o que acontece desde o momento atual a situação atual do cliente até o momento que você resolve o problema dele até aquele estado desejado então o processo tem que incluir o diagnóstico informações da empresa a radiografia do estado atual a partir daí você vai fazer o seu processo acontecer dentro do cliente fazer a proposta de possíveis melhorias quais são as ações que serão implementadas e efetivamente construir o roteiro de implementação para que ao final você chegue naquele estado desejado no cumprimento da sua promessa no cumprimento da sua proposta de valor quando você está com um processo já todo desenhado que você já montou todo o esquema de ferramentas que você vai utilizar você vai precisar agora digitalizar o seu processo é a hora de você escolher a plataforma que você vai utilizar e verificar nessa plataforma quais são os recursos e os formatos que a plataforma te permite utilizar na digitalização do seu processo algumas plataformas como por exemplo a hotmart ela permite que você utilize vídeos explicando cada etapa do processo é por isso que eu recomendo tanto a hotmart a hotmart é uma ferramenta muito boa para digitalização porque você consegue montar uma aula montar ali todo o script de tarefas do cliente naquela aula e entregar aula por aula todo o seu processo dentro da hotmart de modo que o cliente possa acessar quantas vezes ele quiser então essa é aí a terceira etapa do processo de digitalização depois que você fez tudo isso que seu processo está montado e digitalizado é a hora de você criar iscas para vender o seu processo como a gente opera aqui com o digital é natural que a gente tenha também estratégias de vendas considerando o meio digital e uma estratégia que a gente utiliza que dá muito resultado é a estratégia através de iscas você precisa fazer prospecções claro que a prospecção por telefone a prospecção muito importante muito efetiva mas você não pode desconsiderar o digital como meio para fazer vendas também para fazer cadastro para ter um funil de vendas como é que você constrói isso? simples você pode produzir um ebook você pode produzir uma aula gratuita um workshop e dispara isso para um público segmentado dentro do nicho que você deseja com uma página de captura onde os caras vão colocar ali nome e e-mail e aí você consegue fazer uma lista de pessoas que provavelmente vão se interessar pelo seu negócio então assim é importante que você entenda esse jogo para que você possa fazer os seus próprios cadastros e possa ser mais efetivo na sua prospecção então essencialmente é isso você precisa ter muita clareza nesses quatro passos para a digitalização do seu negócio desenvolver a proposta de valor desenhar o seu processo digitalizar esse processo e subir para dentro de uma plataforma que seja mais adequada a maneira como você quer trabalhar e claro você precisa vender vendas é o que faz é o que faz a engrenagem da sua consultoria girar e você precisa ter muito cuidado com isso você precisa realmente ser muito efetivo com vendas estudar de fato marketing digital pegar estratégias de consultores que já estejam no mercado digital aprender com eles como é que se faz isso e existem várias maneiras de você acessar treinamentos aí que te ensinam como fazer prospecção por meio digital ok então por hoje era isso espero que essa aula tenha sido útil um grande abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.